Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu finalmente vou fazer resenha da linha Color Brilliance da Vela. Essa linha, na verdade, é da minha mãe, peguei emprestada, já usei ela outras vezes, mas nos últimos tempos eu pedi minha mãe emprestada para eu poder testar. Então, um agradecimento especial à minha mãe Sueli por ter me emprestado produtos profissionais para eu gravar vídeo para vocês. Mas essa é uma linha bem interessante da Vela, eu acho que vale a pena a gente conversar, ainda mais que está na época de Black Friday. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho assim de chuva, é porque assim, está um tempo horroroso em BH, hoje é feriado, tirei o dia para gravar vídeo porque não dá nem para sair, está frio. Então, se estiver fazendo um barulho de chuvinha ou de vento é por causa disso, tá? Mas já deixa seu like, se inscreva no canal e bora lá. Bom, gente, o meu contato com essa linha da Vela, a primeira vez foi em 2016, quando eu viajei, e uma tia minha tinha falado assim comigo... Gente, parece que vai cair o prédio, mas não tem jeito, tem que gravar o vídeo. E uma tia minha que indicou para a gente a linha Color Brilliance, que ela gostava muito, na época era a versão antiga, e a gente comprou o shampoo e o condicionador de litrão. E assim, eu fiquei chocada, foi o meu primeiro contato com uma linha profissional, e eu achei a linha assim maravilhosa. Na verdade, o meu primeiro contato com o Vela, eu já tinha testado a Absolute Repair da L'Oreal. Mas assim, meu cabelo ficou perfeito e pensa, era só com shampoo e condicionador. Então, eu adorei essa linha, e aí quando eu viajei para o Paraguai em 2019, eu comprei novamente, e ainda era a versão antiga. Depois disso, quando a minha acabou, eu não quis recomprar, porque eu quis testar outras coisas. Então, eu só voltei a ter contato com ela nesses últimos tempos, que a minha mãe pediu para eu comprar. Inclusive, essa aqui foi na Black do ano passado, que eu comprei para ela. Quais são as promessas? Vou mostrando também para vocês os takes. O shampoo, esse aqui que eu tenho é o de 250ml, fala que ele é um shampoo para cabelos coloridos, essa linha no geral é para cabelos coloridos, para limpar os fios de forma otimizada, e protegendo do desbotamento, e ajuda a preservar a cor em até sete semanas. E a fórmula fecha as cutículas para reter melhor a coloração, deixa o cabelo mais limpo, mais bonito e macio. O que eu achei, assim, quais foram as minhas impressões do shampoo? Esse shampoo, ele é mais peroladinho, mas eu achei que ele deu uma ressecada nos meus fios, sendo bem sincera com vocês. Sabe quando você está já tirando o shampoo do cabelo, e você sente que o cabelo não está macio, assim, porque tem shampoo que parece que é uma manteiga, né, parece até a máscara em si. Mas esse shampoo, eu achei que ele deu uma leve ressecada. Lembrando aqui que o meu cabelo é um cabelo seco naturalmente, então geralmente eu uso shampoos mais leitosos, mas tem alguns transparentes que eu amo, sabe? Por exemplo, o Oil Reflections, que é da Vela também. Então, o shampoo, assim, eu não morri de amores. Eu lembro que a versão antiga eu tinha amado o shampoo, que ele tinha deixado o meu cabelo super macio. Então, uma diferença pessoal que eu vi foi essa, começando pelo shampoo. A máscara, vou mostrar aqui pra vocês de pertinho, ela é uma máscara bem branquinha, ó, concentrada. E dá pra ver que minha mãe já usou muito. Eu gosto do cheiro dessa linha. É um cheiro, eu acho, mais leve, sabe? E não achei enjoativo, então eu gostei do cheirinho dela. É uma máscara, assim, que com pouca quantidade você consegue enluvar bem os fios e fazer realmente uma boa hidratação. Tem na fórmula caviar de lima, que tem uma alta concentração de vitaminas e antioxidantes, que vão ajudar a prolongar a vivacidade da cor e proteger. Tem também histidina e vitamina E, que vão controlar o processo de oxidação dos fios após a coloração. Então, por isso que tem essa proposta de manter a cor, porque tem ingredientes que vão ajudar realmente a cor a ficar por mais tempo, né? Durante as lavagens que a gente vai fazendo. E também moléculas encapsuladas de cobre, que vão deixar o tom mais vibrante. Essa linha, assim, ó, mostrando pra vocês. Pra vocês terem ideia, eu lavei ontem e eu não passei nem óleo, porque eu não tô gostando de passar óleo nas resenhas, porque o óleo já embeleza muito os fios, ainda mais no cabelo louro. Então, eu não tô passando óleo no cabelo. Então, desde ontem eu não passo óleo. Tô doida pra passar. Mas dá pra ver que o cabelo tá bonito, o cabelo tá brilhante, assim. É a linha que mais dá brilho pro meu cabelo, por exemplo? Não. Já entrego aqui pra vocês que, por exemplo, entre a Brilliance e a Oil Reflections, eu fico mil vezes com a Oil Reflections. Mas eu tenho algumas ressalvas. Mas, assim, o cabelo tá bonito, né, gente? Ele tá soltinho, tá realmente uma linha que limpa bem os fios. E o shampoo deu uma ressecada. Mas depois que eu passei a máscara, dei um tempo de cinco minutos e enxaguei. A máscara fez um trabalho ótimo. Então, eu não senti que a máscara não deu conta, sabe? De hidratar o que o shampoo acabou ressecando. Eu acho que equilibrou bem. Mas, assim, a impressão que ficou pra mim é que essa linha, hoje em dia, com essa nova fórmula, né? Que ela agora é em Vigo. Mostrando aqui de pertinho pra vocês. Vê se foca. Essa linha, eu acho que ela tá mais pra quem tem o cabelo só colorido, sabe? Por mais que eu tenha algumas linhas que também são indicadas para os cabelos coloridos, mas eu, tendo cabelo descolorido, uso e gosto. Eu acho que, hoje em dia, essa linha tá mais voltada, realmente, pra quem tem tintura nos fios. Pra quem tem o cabelo descolorido, assim como o meu, eu também tenho selagem. Eu acho que ela deixa a desejar. Se você, por exemplo, só pode investir em uma linha de hidratação e tem o seu cabelo descolorido. Eu acho que você pode investir em outra, sabe? A Oil Reflections é a minha queridinha. Mas um outro exemplo pra vocês, por exemplo, é a All Soft da Hedkin, que eu acho incrível também. E o cabelo fica extremamente sedoso e com mais brilho que essa linha, pelo menos nos meus fios. Então, eu acho assim, que se você tem o cabelo apenas descolorido e um cabelo mais fino, você pode gostar. A minha mãe tem o cabelo fininho, mas ela faz mechas, então o cabelo dela é descolorido. Mas essa é uma linha que ela adora. Ela tinha essa máscara, a pequenininha, e quando acabou, ela me pediu pra comprar uma outra e eu achei promoção da maior. Então, assim, vai depender, né, de pessoa pra pessoa, mas eu acho que, no geral, eu indico ela mais pra quem tá com o cabelo ou colorido, ou às vezes pra quem tem o cabelo virgem, mas quer começar a cuidar do cabelo com produtos profissionais. Eu acho que vai gostar dessa linha, porque é um cabelo que não vai exigir tantas coisas, né, dos produtos. Mas se você tem o cabelo descolorido e ele tá muito danificado, você quer investir em um bom cronograma capilar, se pra você não tem problema gastar um pouquinho a mais com uma linha de hidratação, eu acho que você pode escolher outra. Mas se você tá mais apertada e quer ter alguma coisa, algum produto da vela e você acha que seu cabelo não tá danificado ou não é descolorido, eu acho que vale a pena. Inclusive, eu até consultei os preços no site ElaUsa, que é parceira nossa aqui do canal e do Instagram. Esse shampoo, igual ao meu, tá R$48,90. Lembrando que no final desses preços ainda vocês colocam 10% de desconto, porque nós temos o cupom TIPSDAPAOLA10 por lá. Então, sem o desconto, é R$48,90. Já tá um preço ótimo pra quem quer introduzir, né, com vela. A máscara pequenininha tá R$60,00 e essa, igual a essa aqui de 500 gramas, tá R$155,50, que eu acho ótimo porque ainda tem os 10%, né. Lá no site ElaUsa, acima de R$199, o cupom FRETE é grátis, então eu sempre fico... Eu, assim, eu me recuso a pagar frete, prefiro comprar mais algumas coisinhas que eu esteja precisando ou querendo muito a pagar frete. Então, tem muita coisa lá pra vocês olharem, então eu recomendo não pagar o frete, recomendo olhar mais coisa. Mas, assim, é uma linha que eu fui muito satisfeita com ela por muito tempo, mas, assim como eu vi algumas pessoas comentando que preferiam a versão antiga, eu também preferia. Eu acho que a hidratação dela era um pouquinho maior, principalmente pra um cabelo descolorido, sabe. Eu acho que, hoje em dia, é essa linha que já ficou, assim, mais pra iniciante e pra quem não tem o cabelo descolorido, porque deixa um pouco a desejar na questão de mais benefícios mesmo pros fios, mas é uma linha ótima pra quem quer começar a usar a vela. E, assim, com esse preço já é um preço super competitivo, né. Eu espero ter ajudado vocês a decidirem se vocês compram essa linha ou não. Então, é uma linha boa, mas eu acho que depende também do seu tipo de cabelo, das propostas que você quer e também do quanto você tá podendo gastar no momento. Mas, no geral, vela, assim, é uma marca incrível e sempre vai ter uma linha que dá mais certo pra gente que outra, né. Então, repetindo que, por exemplo, né, colocando uma outra que eu uso na etapa de hidratação, a Oil Reflections, e essa, eu fico com a Oil Reflections sem hesitar. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já testaram essa linha, me contem aqui qual foi a experiência de vocês e se também foi essa versão nova ou a versão antiga. Se inscreva aqui no canal se você ainda não tá inscrito, porque me ajuda muito. Fiquem de olho, gente. Se você não tá inscrito, mas tá sempre aqui, se inscreva, porque eu tô postando muito na aba Comunidade as promoções. Me pediram, né, algumas pessoas que não têm Instagram me pediram pra postar as promoções por aqui também. Então, na aba Comunidade tá cheio já de promoção, porque a Black já começou. Então, deixa seu like, se inscreva aqui também. E me acompanha no Tipos da Paula, que eu também posto em primeira mão tudo lá. E também um contato mais rápido, alguma mensagem que vocês queiram me mandar. Eu sempre priorizo responder lá primeiro, porque no YouTube eu acabo recebendo muita mensagem e eu tiro o dia pra responder. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra num próximo vídeo. Um super beijo. Até lá. Tchau.